Tá aí a bichinha ó, essa aqui é a rocezinha ali que eu restaurei viu, restaurei como se fosse pra mim ó, corunha toda refeita, deixadinha, trocadinha aqui ó, parafusinho novo ali, fiz as buchinhas dos parafusos, tirei a ferrugem dela que tava bem judiadinha, fiz a massa de mira e a alça de mira, troquei o hóring dela, botei uma mola de noques nela né, aliviei o pistão, fiz a bucha dela e o hóring, ficou zerada, a espingardinha tá como se fosse nova sabe, tanto esse hóring aqui, quanto o hóring de dentro aqui né, a bucha ali, foi feita inteira, ficou que é um relojinho, Pode ver aí, forte mesmo